Charles Chaplin Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio? Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra que é boa, é rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser da liberdade e da beleza. Porém, nós extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem feito nos marchar passo de ganso para misérios mortos e sim. Criamos a época da velocidade, mas nós sentimos enclausurados dentro dela? Inscreva-se no canal Degrau a Degrau barra Ronaldo.